Os edifícios deveriam ser na calçada e com vidro de segurança, vidro espesso aqui. Daí tinha uma especificação lá, eu não entrei no detalhe. Levantaram, são quantas milhares de pessoas monitorando uma rua. Mas para isso é preciso ter calçada, ter iluminação. Por exemplo, eu fui agredido por um cachorro. Eu tinha que tomar uma rua escura com a cerca ruim. Mas você está começando uma série de novidades que o portão pode ter outras diferenciadas. Muito bem colocado isso. Tanto é que as loterias hoje implantadas, as casalosas lotéricas, elas têm hoje um vidro, a prova de bola, que aliviou completamente os assaltos. É a instalação já que previda. Eu acho que a questão das câmeras também. O João, Curitiba tem um negócio que poderia funcionar bem, que é um 5,6. Desde que as repartições acionadas reagissem. Só que é uma piada. Você reclama num 5,6, aí você vê a resposta que dão, é a mais idiota possível. Ali na rua Venceslau Glaser, por exemplo, é um pesadelo. Não adianta falar, a Vila Isabel ali, quer dizer, ninguém respeita o pedestre, não há segurança nenhuma. Quer dizer, se a população local não tem esse cuidado, o que consegue você vai fazer ali? Mas aí os bons têm que dar um exemplo para os demais. Mas é ignorância total, é de uma estupidez monumental. Mas é a função dos exemplos que a gente vai conseguir mudar. É cultural, né? Inclusive da prefeitura. Por exemplo, na própria Mário Torinho, Arthur Bernardes, em ponto de ônibus ali, que é um risco. Não, mas aí o papel do Consegue, Cascais, é levantar essas questões e exigir do poder público mudanças corretivas. Então, se deixar que mutar não resolve nada. Tem que ter uma voz na comunidade, associação de moradores, Consegue, que faça um checklist dos problemas e levante, cobre o FICI e faça um follow-up de cobrança. Então, o Consegue é um órgão respeitado e que pode agilizar essas mudanças para melhor. Entendeu? São as ações. Nosso bairro é exemplo, Paulo. Nosso bairro é exemplo. Vamos lá. Agora estamos discutindo já o Rio Alinhãozinho, que a gente vai fazer um bosta de 56 mil metros quadrados, já está lá. E eu consigo ainda colocar em preposições na Câmara Municipal para poder andar dentro, com o projeto dentro da prefeitura. Então, hoje, nós temos hoje um leque de opções. Agora, precisamos ter iniciativa. Esse grupo que vai se formar, como a Michelle falou, não deixe só na mão do presidente mais dois. Todo mundo tem que iniciativa de se abraçar. A palavra de ordem hoje é integração. É isso que a polícia está buscando, está aí a polícia comunitária. É isso que a gente vai abraçar. E olha, gente, uma coisa que eu digo é minha, mas eu digo para todo mundo. Curitiba é um lugar que é foco para a gente fazer um exemplo aqui dentro da prefeitura. E a referência. E deveria ser mais fácil trabalhar. E eu acredito na polícia militar. E é mais fácil. Entendeu? Precisa ter vontade, política e mobilização. É, deveria ser mais fácil, até mesmo porque eu tenho experiência com outros municípios também, principalmente do interior. É tão mais fácil lidar com os municípios. Ah, mas lá também é assim, Michelle. O pessoal se envolve mais, se compromete mais, se doa mais, tem mais espírito de solidariedade nas cidades pequenas. Agora, assim, eu entendi que você tinha falado como capital, Curitiba é para ser o ícone de segurança. E pode ser. Pode ser. Desde que a gente comece reforçando projetos de construção. Justamente. Inclusive, a gente precisa também puxar um pouco o Michelotto e puxar os delegados. Isso eu vou fazer. E a gente sabe que em reuniões públicas a gente já fez isso, né? A gente já fez isso. Legal, Michelle.